A SGTV recebe neste momento Carlos Coimbra, Superintendente Regional de Ensino, focado em Patos de Minas. Ele conversa com a mosca hoje sobre a municipalização do ensino fundamental das redes estaduais, que estão sob a sua supervisão. Carlos, bom dia. É um prazer tendo conosco aqui na SGTV. Bom dia, Hudson. Prazer é meu. É uma alegria poder participar do programa e esclarecer algumas dúvidas a respeito dessa... Na verdade, não é uma municipalização. Hoje nós chamamos de absorção. É um novo projeto do governo com mãos dadas. E estamos aqui para falar, para a comunidade escolar, sobre esse momento. Carlos, a princípio gostaria que você se apresentasse para os nossos telespectadores, ainda não te conhecem, não tiveram o prazer ainda de ter sua presença. Sim, eu sou o Carlos Coimbra. Hoje estou como Superintendente Regional de Patos de Minas, atendendo 14 municípios, 63 escolas estaduais. E está sobre a nossa supervisão aqui da Superintendência. Estamos ainda na Barão do Rio Branco, aqui em Patos de Minas, mas em breve estaremos na Rua Dona Luísa, onde que era o antigo prédio da Escola Tiradentes. Então, estou ao dispor da comunidade, das escolas, naquilo que for preciso. Já tivemos o prazer de conversar com você em São Gotá, que você é uma pessoa presente aqui, né, Carlos? Sim, sempre que dá, a gente vai estar passando pela comunidade escolar, pelas escolas, né? Está levando essa palavra de ânimo aí para a educação. Carlos, conta para a gente, a princípio, por que do projeto Mãos Dadas, do programa Mãos Dadas, dessa municipalização, esse termo que você acabou de usar? Por que o governo estadual decidiu, na sua opinião, fazer esse processo nesse momento? Na verdade, Hudson, esse processo, antes, ele já, em final de 2019, 2020, já foram contemplados alguns municípios, né, antes era com a municipalização, e depois a Secretaria Estadual de Educação, ela criou um projeto mais amplo, né, onde que esse projeto Mãos Dadas, que significa o quê? É estar presente junto com as prefeituras, né, caminhando junto, tanto o Estado como a prefeitura, para que, né, essa educação, ela seja contemplada de maneira mais, podemos dizer assim, que ela é mais em conjunto. E hoje esse projeto, ele vem, né, com a absorção dessas escolas, que nós sabemos que já é, não é um projeto que será contemplado agora, mas nós temos aí na Constituição, de 88, depois a LDB de 96, ela já previa que os anos iniciais, eles seriam absorvidos pelo município. E nós, em São Gotardo, nós já temos, né, quase que um total dessa absorção, e o município já tem, aí, digamos assim, 80% desses alunos, do primeiro ao quinto ano, já são do município, né, e agora as escolas que restam, esse ano nós temos a escola, é Coronel M. Energio de Ladeira, que já termina, que é o último ano, que os alunos do quinto ano, que ela já veio gradativo, né, ela já estava passando para o município gradativo, então esse ano é o último ano, o quinto ano, e veio também no projeto, contemplando a escola Conselheiro Afonso Pena, né, e a escola lá de Capelinha, né, onde a Gislaine é diretora, que nós, são as únicas que ainda, é, do Estado. Então, que a gente, esse, nesse momento, nós fomos contemplados aqui, na nossa subintendência, em quatro municípios, que é São Gotardo, Rio Paranaíba, Carmo do Paranaíba, e São Gonçalo do Abaité. Então, assim, é um projeto amplo, que foi estudado durante o ano de 2020, muito bem elaborado, e o que o governo quer, né, o que a Secretaria Estadual de Educação quer, é repassar para o município, mas dar condições também ao município, de, nessa absorção, que ele possa também estar ajudando, né, o município. E, claro, sempre lembrando também aos funcionários, né, que a gente tem uma grande parte de funcionários aí, que são efetivos, e esses funcionários, eles não perderão as suas carreiras, né, eles vão continuar, mesmo que eles não fiquem a disjunção pela Prefeitura, que a gente já descartou essa hipótese, né, de adjunção, mas eles vão continuar no Estado em outra função. E o que que seria isso, Hudson? Hoje nós temos, por exemplo, eles serão alocados ou na biblioteca, ou serão mesmo em secretaria, e ainda o governo vai oferecer uma nova graduação para esse professorado, que queira ainda fazer uma nova graduação, que será a distância, de graça, né, que ele possa também fazer essa graduação, naquilo em que ele tem habilidade, e ele pode ir para, né, os anos finais do ensino fundamental, ou mesmo para o ensino médio. Então, assim, a garantia do governo é o quê? Que ele vai ter, tem essa garantia, que ele não será mandado embora, é claro, porque é um direito dele, que ele é um servidor efetivo, e isso falando de servidor efetivo, que o designado, ele tem garantia naquele ano. Esse ano, tudo bem, ele vai ficar, todos vão ficar. Até o final do ano, nós, ninguém vai ser mandado embora durante esse ano, não. Isso vai acontecer a partir de 2022, né, mas aquele designado, ele também já não tinha essa segurança, né, é, cada ano, se diminui turma, o designado, ele não é estável. Agora, aquele efetivo, não. Ele tem, né, o seu lugar garantido, e em algumas das escolas, a gente vai fazer esse remanejamento, assim, com muita calma, procurando atender, na medida do possível, todas aquelas, né, aquelas necessidades. É, Carlos, já foram definidos os critérios para essas novas funções que os servidores estaduais vão ocupar a partir da efetivação, dessa absorção que você fala, da municipalização que a gente entende? Como vai ser o critério para escolher os novos cargos, sendo que os servidores fizeram concurso público para um cargo específico? Não, na verdade, Wilson, agora o pessoal aqui da superintendência, hoje a coordenadora é a Renilda, que, inclusive, é de São Gotardo, né, ela é a coordenadora da TIP, que vai fazer toda essa tramitação. Então, ela vai sentar com os servidores, vai, é claro, que nós vamos ver aqueles que têm mais tempo de carreira, né, e todo o processo, assim, muito bem claro, e também que a pessoa não fique prejudicada. E vai alocar nas escolas de preferência. Nós temos aí outras escolas, temos a São Pio X, temos a Zé Caetano, temos o SESEC, temos também a escola que é a Coronel Oscar Prados, né, então, quer dizer, nessas escolas nós também teremos as vagas. E, assim, observar bem também o que é a habilidade da pessoa, porque tem pessoas que não têm habilidade, por exemplo, às vezes tem um cargo na secretaria que eu não posso ocupar, e falar, não, eu não tenho habilidade para mexer com a parte financeira, por exemplo, de uma escola. Nós não vamos colocar a pessoa para fazer isso, de maneira alguma, porque, né, claro, nós sabemos que ele não foi, o cargo que ele ocupou na época não era esse, mas se a pessoa tem habilidade, fala, não, eu tenho habilidade para trabalhar na secretaria, eu desenvolvo isso aí bem, eu vou aprender, porque a gente sabe que muitas, muitas coisas também, vai dar boa vontade da pessoa de querer aprender, é claro, né, ele vai continuar na carreira do mesmo jeito como professor, né, se ele está lá, igual, por exemplo, nós temos pessoas hoje no Estado, são muitas pessoas que estão em adjunção, né, outros estão também aí, são pessoas que desviam de função, de cargos, que ele ocupa outro cargo, porque, no momento, ele não tem condições de ocupar o cargo que ele foi efetivo naquela época, então, ele hoje está em outro cargo e desempenha muito bem a função, né, que ele exerce. Então, assim, esse processo, ele será muito bem colocado, ele será feito em reunião com os profissionais, para que possam, usando todos os critérios, né, e que não deixe ninguém ficar prejudicado, essa é a nossa intenção, e também sabemos que a secretaria não quer, de maneira alguma, e seja, foi colocado muito bem, explícito, que nós não vamos, não vai, né, dispensar o servidor. Isso aí já foi colocado, a gente sabe disso, e também é um direito, a gente sabe que é o direito do servidor. Agora, já desde 2014 para cá, nós não temos mais concurso para os anos iniciais, né, nós já não havia mais concurso, porque a secretaria, mesmo antes desse governo, já se mobilizava para que fosse entregue os anos iniciais para o município, que a gente sabe que é a obrigação dele, né, mas que fosse entregue e que a secretaria ficaria com os anos sinais e com o ensino médio. A gente sabe que hoje nós temos aí uma grande tendência do ensino médio para que ele seja integral, né, principalmente buscando nas regiões os cursos profissionalizantes, então, assim, o objetivo muito grande da secretaria é isso, é resgatar esses alunos também do ensino médio. Nós temos uma perda muito grande de alunos do ensino médio, quando eles vão para o ensino médio, essa defasagem, né, desses alunos que eles terminam o ensino fundamental e eles evadem das escolas. Então, nós temos essa evasão. E hoje, a secretaria, o foco dela é o quê? Resgatar esse aluno, é buscar esse aluno, para que dê uma formação para ele. Você disse que os direitos adquiridos, as pessoas vão permanecer, vão permanecer para os servidores, como a férias-prêmio, o plano de carreira, continua da mesma maneira, Carlos? Da mesma maneira. Isso, o professor, ele fez o concurso com o professor. Então, mesmo que ele seja, por exemplo, ele esteja trabalhando na secretaria, mas ele é professor, ele vai ter todos os benefícios de professor, ele não vai, ele não fez concurso para ser um ATB, vamos dizer assim, que o pessoal trabalha na secretaria. Porque o ATB, ele vai para a secretaria, ele tem mais tempo, um tempo maior de aposentadoria. Não, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer outra função, mas o cargo dele é de professor. Ele vai estar na folha de pagamento com o professor, todos os seus benefícios que ele tem, ele vai receber com o professor. Os prédios que vão ficar, de certa forma, com um período ocioso, vamos dizer assim, por falta dos 312 alunos que vão para o município. De que forma vai ser preenchido o espaço físico desses prédios? É através dessa melhoria no ensino médio, Carlos? É, na verdade, o que acontece, Hudson? nós já até conversamos com os diretores, já anteriormente, já levamos para ele, né, essa proposta de mãos dadas, e assim, e nós também temos um projeto para essas escolas, essas duas escolas aí, e a escola passa também a usar o tempo integral, né, que aí vai ter abertura de salas, então, que essa escola possa usar também o tempo integral, que a gente sabe que é um benefício também para o aluno, e muitas famílias desejam, almejam esse tempo integral, porque eles precisam trabalhar, às vezes, os filhos não têm nem como, né, com quem ficar, então, assim, a gente já está estudando essa possibilidade de ver nessas escolas para que ela tenha tempo integral. Existe um diálogo da secretaria com os servidores para essa mudança que está acontecendo, Carlos, como está sendo feito esse processo, como que é a transparência nesse processo, a discussão para fazer essa mudança realmente agora nesse 2021? Eu já fiz uma reunião com o pessoal aí de São Gotardo, com os professores, né, a Janaína e a Gislaine que são as diretores, elas organizaram um momento no Google Meet em que eu falei com eles, já conversei com os servidores, contei para eles como que é feito todo o processo e, assim, na verdade, eu queria deixar bem claro que, às vezes, as pessoas pensam, não, isso foi um pedido que a prefeitura não tem nada a ver, esse momento não foi, inclusive, a prefeita, né, a Denise e a Renita, que é a secretária municipal de educação, eles nem sabiam disso, eles foram convidados para uma reunião com a secretária Júlia Santana, que é a secretária estadual de educação, e lá que eles falaram para os prefeitos da proposta do projeto não usadas. Então, assim, a prefeitura, eles só ficaram sabendo quando foram convocados para uma reunião. E depois desse momento, eu reuni com os diretores também, porque eu queria que eles ficassem sabendo por mim, né, como hoje estou frente à superintendência, eu queria que eles ficassem sabendo por mim, não através de outras pessoas. E pedi eles que fizessem um momento também com os professores, que eu gostaria de conversar com eles. E nós já fizemos. Agora, o nosso próximo passo é o quê? É assim que, nesse termo de adesão chegar aqui para nós, nós vamos organizar com o pessoal aqui da casa, que é a coordenação da DIP, que eu já falei anteriormente, que é através da Remilda, e nós vamos sentar e vamos ver caso a caso, que aí eles já estão estudando, elas já estão fazendo esse levantamento, né, de funcionários, de todos os funcionários efetivos, e a gente já está vendo onde há vaga nas escolas, e para que a gente possa estar, né, reunido com eles e vendo a habilidade de cada um, o que eles possam, e aqueles que quiserem fazer, né, uma nova graduação, será ofertada a partir de agosto, que a Secretaria nos falou, né, nós temos hoje a escola de formação pela Secretaria de Educação, é uma graduação de graça, gratuito, também será à distância, né, para que esse professor tenha outra formação, que às vezes ele deseja ir para o ensino fundamental dos anos finais, ou que ele deseja ir para o ensino médio, né, ele vai ver qual a habilidade dele e vai ter essa nova oportunidade de fazer uma graduação e ele ser aproveitado, né, nas turmas, mas aqueles outros que não, às vezes não tem interesse, tem muitas pessoas que estão próximas à aposentadoria, né, ele fala, não, eu não tenho interesse, que eu faltei um ano para aposentar, ou dois anos, e eles vão ser locados na biblioteca, que nós temos muitas vagas nas bibliotecas, né, onde que é justamente para professor, a gente não fala mais hoje bibliotecário, não, o professor é, chama PUB, que é professor para o uso da biblioteca, né, esse também é chamado é o professor em si, então a gente vai estar colocando cada um nos seus devidos lugares. No caso de cantineiros, por exemplo, Carlos, como é que fica a situação desse tipo de profissional? É, na verdade, os auxiliares de serviços gerais, né, que são o pessoal dos serviços básicos, e eles são muito poucos efetivos, porque há muitos anos não há, né, o processo seletivo de concurso, até porque o Estado é assim, muito complexo quando nós falamos com esse pessoal que a gente sabe que às vezes tem um estudo menor, né, são pessoas que às vezes há muitos anos e que não tem. Mas o que que acontece? É uma oportunidade agora também do município, que eu acredito, que vai ter, vai abrir mais vagas também no município, e eu sei que a Denise, ela falou já comigo sobre essa questão do salário, que ela quer sempre estar mais ou menos caminhando junto, Estado e município, com o mesmo valor e salarial, então vai ter uma oportunidade também. E outra oportunidade é esses professores que às vezes têm um cargo do Estado e queiram concorrer a outro cargo do município, agora eles vão ter que abrir um concurso, porque vai ter mais, tem vagas, e eles não têm gente suficiente para ocupar essas vagas. Então, assim, é oportunidade da pessoa também ir para o município. Mas lembrando também que, principalmente o pessoal da ASB, abrindo aí o tempo integral, abre vagas para esse pessoal também ficar nas escolas. Então, com o tempo integral nós vamos ter mais vagas também para a ASB, então nós vamos ter esse pessoal também nas escolas, e eu acredito que não vai ter uma perda grande de pessoas. Eles serão alocados novamente nas escolas e a gente sempre tem vagas de ASB, é constante. Como as escolas aí, nós temos escola muito grande, que tem uma gama grande de funcionários que a gente precisa, então esses pessoal eles vão sendo, a cada ano, vão ser designados nessas outras escolas e abrindo, igual hoje nós temos o nosso cargo para o ensino médio integral já. é uma oportunidade, a gente fala assim, que as pessoas não sabem o que está perdendo, porque essa proposta hoje, ela veio com base na proposta lá do Ceará, que já tem mais de oito anos, que eles têm o ensino médio integral e hoje é o maior IDEB do Brasil, a gente sabe, a gente tem resultados comprovados que essa educação integral, ela dá certo. E as pessoas, às vezes, não entendem muito isso, não, eu não vou ficar na escola, mas não é mais aquilo que antigamente, ou se a gente falava assim, tempo integral, não existe mais aquela proposta de tempo integral, qual aluno ficava na escola, no turno da tarde ele ficava brincando, o que ele ficava, não, hoje, educação integral em que? O aluno vai ficar estudando, são estudos, esse aluno tem o tempo de estudo dele, e assim, é uma grade muito maior melhor do que no tempo normal que ele vai estar estudando, então, quer dizer, seria o tipo de quê? Um cursinho que ele estaria fazendo, se preparando ou para o mercado de trabalho, ou para o vestibular, ele tem condições de sair na frente daquele que não tem o ensino médio integral, e com isso, o ensino médio integral, ele vai ter mais funcionários, porque vai contar dobrado esses alunos, e nós vamos ter mais ajudantes de serviços gerais, nós vamos ter mais especialista, a cada escola que tem tempo integral aumenta mais um especialista, que é um supervisor, ou orientador, então, assim, acaba que, benefícios também para a comunidade, quando a gente tem, agora, fácil? Não é, a gente sabe que não é fácil, são, assim, demandas que nós temos grande, principalmente que nós estamos no ensino remoto, mas, se Deus quiser, em breve, a gente pode estar voltando híbrido, e aí, quem sabe, já voltando mais à normalidade, é o que a gente espera. Carlos, você falou que está descartado pela administração municipal e pela secretaria, a alocação desses servidores estaduais para a rede de ensino municipal, e também, os prédios permanecem sobre a tutela do Estado. No nosso caso aqui, temos o prédio do Afonso Pena, que é tombado pelo patrimônio histórico, isso preocupa um pouco, a gente até imaginava que a própria administração municipal deveria incorporá-lo, para, mas, e você disse também que a questão do, as pessoas vão ser alocadas em bibliotecas e tudo, existe também a possibilidade desses servidores serem remanejados para outros serviços prestados pelo Estado, no município, que estão fora da educação? Na verdade, não houve essa cogitação ainda de ser alocado, mas, assim, se eu acredito, tendo vaga, as pessoas tendo vaga e se é um desejo dele, por exemplo, nós temos nas superintendências pessoas que são, tem um cargo aqui e que hoje ele trabalha no fórum, ele fez o curso de direito e aí ele está lá emprestado, né, lá no fórum, mas ele é funcionário nosso aqui da superintendência. Ah, essa possibilidade, sim. Oi? Isso. Pode ser utilizado porque se é um desejo às vezes dele, ele fala, não, eu não quero, eu quero, lá tem vaga e aí precisa, eu não vejo problema quanto a isso não. Então, o que ele possa ser. Carlos, quanto aos critérios, por exemplo, a serem, você me respondeu já que vai ter um estudo sobre isso. Isso. Mas, de certa forma, como as pessoas vão poder ter voz nesse sentido, assim, de escolher para onde vão, eles vão ter uma opção de falar, não, eu não gostaria de trabalhar nesse setor, eu preferiria aquele. Como que fica esse diálogo realmente com o servidor e a secretária? Na verdade, Hudson, nós vamos, assim, procurar atender da melhor maneira possível. Claro, usando os critérios, que aí nós sabemos é igual, como se fosse na própria escola, quando vai atribuir as aulas, eles utilizam os critérios. Ah, quem é o mais velho de casa, né, que tem mais contagem, quem é o mais velho do estado, então, quer dizer, todos esses critérios serão observados agora no momento de distribuição. e assim, e vendo também essa habilidade, nós não podemos esquecer de que nós não podemos colocar uma pessoa para fazer uma prestação de contas, por exemplo, nós temos a TV financeira que mexe com as finanças da escola, uma pessoa que não tem habilidade nenhuma, porque é muito sério quando a gente trabalha com recursos financeiros, isso é muito sério nas escolas. Então, como que eu vou pegar uma pessoa e falar, não, Carlos, eu não tenho essa habilidade de jeito nenhum, eu não consigo, nós não podemos fazer isso, até porque nós não queremos que a pessoa vá adoecer, né, e a gente tem casos, a gente sabe disso, né, de pessoas que estão em ajustamento funcional, hoje, nós temos equipados, por exemplo, eu tenho uma escola que eu tenho sete pessoas de ajustamento funcional, o que que seria isso? Quer dizer, está ajustada em outra função, só que, ela fala para mim, fala, eu não dou conta, eu não posso, e nós não colocamos, né, nessa função, porque a gente sabe, agora, tem pessoas que falam, eu tive casa, e o dia que eu estava conversando com as diretoras, inclusive a Gislaine, lá da Sinfrona Bahia, ela é uma das funcionárias que é efetiva, do primeiro ao quinto, né, ela é professora, hoje ela está como diretora, e ela vai continuar, porque todas as duas escolas têm do sexto ao nono, né, eles vão continuar no mesmo prédio, do mesmo jeito, lá na Sinfrona Bahia, já temos o ensino, já do sexto ao nono, e o G integral, tem algumas turmas, provavelmente o ano que vem continuará com todas as turmas, o ensino médio integral, e hoje eu conversei também com a Janaína, sobre a questão do conselheiro Afonso Pena, também, para a gente já colocar no plano de atendimento o ano que vem, que a gente possa fazer escola também, de tempo integral, é claro que isso depende de que, a gente sabe que vai depender se os pais querem ou não, às vezes não vai contemplar todas as turmas, que os meus alunos todos não querem, mas se, por exemplo, nós tivermos lá uma turma de cada, nós já vamos ter muito mais funcionários, e mesmo esses funcionários agora, que estão, né, que irão ser deslocados para outro momento, nessa educação integral, tem conteúdos que ele pode ser ministrado por eles, né, que a gente sabe que tem momento lá, por exemplo, tem conteúdos lá que o professor dá conta, que não precisa dele ter uma formação, né, naquela área, por exemplo, de letras ou matemática ou de ciência, não, são conteúdos que ele consegue fazer isso, e a gente pode ver nessa habilidade de cada um e colocando cada um no seu devido lugar, né, nós não queremos é que, o que que acontece, nós não queremos nada que seja pressionado, enquanto superintendência, nós não queremos isso, e deixar bem claro que, assim, eu sei que as pessoas vão bater muito a questão, funcionários vão perder o serviço, funcionário vai ser demitido, não existe, não existe, essa proposta, ela não existe, né, a secretaria está bem, bem clara e deixou-se muito claro para nós que a gente faça o melhor, né, que a superintendência receba esse pessoal, que a gente possa estar fazendo, e é isso que nós vamos fazer, já, aqui na DIP, o pessoal já está organizando os cargos direitinho e vai levar para uma conversa aberta com esse funcionário, e vamos, assim, é claro, colocar da melhor maneira possível que a pessoa fique feliz onde ela está, na função que ela esteja, né, é claro, desempenhando bem, lembrando que esse ano, esse ano continua tudo do mesmo jeito, inclusive, eu já conversei com os professores, falei com eles, não é porque vai ter essa absorção que nós vamos deixar os alunos agora de lado, de jeito nenhum, esses alunos são meus, eu estou trabalhando com eles, se o ano que vem ele vai para o município, ou se está no quinto ano, por exemplo, o ano que vem vai, continua no estado, mas nós vamos fazer da mesma maneira que a gente estava fazendo antes, por quê? Esse aluno, ele não pode ser prejudicado, né, a aprendizagem dele tem que ser melhor, né, a gente sabe que hoje não é fácil em meio à pandemia, né, estamos com o ensino remoto, mas esse ano nós já temos aí uma nova metodologia criada pela Secretaria, que é o Escola 2.0, onde em tempo real o professor tem sala de aula em tempo real, quer dizer, já é muito mais fácil, o ano passado foi um espelho de surpresa, né, então, assim, até que nós adaptamos, então, eu sei que sim, não foi muito fácil, agora esse ano, não, esse ano já está caminhando tudo muito mais tranquilo, e é isso mesmo que a gente quer, e outra coisa, a gente quer muito caminhar junto com o município, que eu acho que essa parceria é muito importante, o que a Secretaria sempre preza e o que a Secretaria fala é isso, quer dizer, essa parceria com o município, nós não vamos deixar abandonar o município, passou os anos, está lá e pronto, acabou, não, muito pelo contrário, a Secretaria quer capacitar aos professores do município também, né, porque a gente sabe que às vezes não tem muita oportunidade, o pessoal do Estado, ele tem mais oportunidade, por quê? como é a mais abrangente, eles hoje tem uma escola de formação, tem a Fundação João Pinheiro, que são pessoas capacitadas para isso, para trabalhar com esses professores, então sempre tem curso, né, e o que a Secretaria quer é isso, por isso que o projeto chama Mãos Dadas, por quê? Caminhar juntos, né, estar junto com o município. Podemos dizer que nem em 2021 os pais de alunos devem fazer, então, suas matrículas na rede municipal que era atendida pela rede estadual, Carlos, assim, já é possível dizer isso ou ainda existe? Não, na verdade, nós estamos, nós estamos agora fazendo esses trâmites, né, e assim, já conversamos, já tive aí umas duas vezes, conversei com a Denise, a prefeita, com a Renita, né, a gente já, sim, tivemos o EBE também com a Secretaria, depois também nós tivemos outras, aí a gente está nesse processo agora de caminhar, então tudo indica que o quê? Em 2022, esses alunos, eles serão direcionados para as escolas municipais e também a Secretaria Municipal de Educação já está fazendo todos esses trâmites aí, né, porque eles conhecem a realidade de cada aluno, não sabe onde mora, qual escola mais próxima que vai levar, a gente sabe que não vai ter muito diferença, porque as escolas hoje, você sabe que a cada ano que se inicia, nós temos menos alunos, as famílias hoje têm menos filhos, né, já não é aquela escola super lotada, como nós tínhamos antigamente, que não havia vaga, hoje não, a gente sabe, quer dizer, esses alunos serão alocados em turmas que já existem, claro, se for, né, não couber, será a nova criação de turma, eles já sabem disso claramente, e eles já estão adaptando para as escolas que vão levar esses alunos, eles já sabem tudo, mas esses trâmites ainda vai ocorrer durante esse, principalmente, esse primeiro período agora letivo, até o meio do ano, porque, em contrapartida, né, essa proposta, eu falo assim, que antes, eu também trabalho aí, né, na comunicação, você sabe disso, antes, a secretaria, ela anoitecia, amanhecia a escola municipalizada no outro dia, né, ninguém nem sabia, hoje não, hoje é uma proposta que tem, quer dizer, eles estão levando da melhor maneira, eles não querem fazer isso, né, de uma noite por dia, porque, sabe que esse caminhar juntos é muito melhor, né, estar juntos é muito melhor, então, por isso que inventou essa proposta, em contrapartida, né, a gente sabe que o município vai receber aí, verbas para que ele possa ser usado, ou na criação de uma creche, se for preciso, ou mesmo na construção de uma escola, o Estado vai estar dando oportunidade do município também, e recursos para que ele possa fazer isso. Agora, dizer para vocês, assim, que, né, a gente queria, às vezes, esse momento, não, a gente sabe que o momento não é muito propício, mas o que que acontece? A gente sabia que um dia, isso ia acontecer, né, a legislação já nos previa isso, e assim, a secretaria, o que ela quer hoje, é o quê? Vamos focar nesses alunos, que o município está mais próximo, que eles possam, ele conhece mais a realidade desses alunos, né, e a gente sabe que as escolas do primeiro ao quinto, a gente tem um amor muito grande por esses meninos, esse menino é muito mais próximo da gente, muito mais próximo do professor, mas quando o município abraça também, é muito mais fácil para o município, ele sabe muito mais a realidade, ele sabe até, até buscar o aluno lá na casa, que ele sabe onde ele mora, né, ele sabe do problema que às vezes o aluno está enfrentando, e depois, quando ele chega do sexto ao nono ano, já é mais fácil de nós conduzirmos, né, e até para segurar esse aluno lá no ensino médio, porque o mais difícil para nós, enquanto Estado, é o quê? É segurar esse aluno no ensino médio, por isso que essa proposta do governo, é o quê? vamos olhar para, voltar o olhar para esse aluno que está no ensino médio, que está evadindo da escola, que nós não sabemos se está na rua, onde ele está, então essa proposta é de buscar esse aluno no ensino médio também. Carlos, já te agradeço pela entrevista, pela sua boa vontade com a gente, tivemos inclusive um pequeno atraso no começo da nossa gravação, sabemos que você tem um compromisso agora, às 10 horas da manhã, uma última fala que eu te pediria, você também é um servidor estadual, a gente já se encontrou algumas poucas vezes, mas vejo que você é uma pessoa aberta que atendeu o nosso convite, te agradeço muito por isso, eu gostaria de uma palavra sua, como também realmente um servidor do Estado que já viveu a parte da educação, uma palavra para os educadores, e também te pedir, como São Gotardense, uma atenção especial para nossos prédios e nossos servidores, e nesse momento tão difícil que é, que as pessoas estão tão inseguras, eu gostaria de uma palavra sua, realmente, um compromisso de fazer, eu sei que você já fazia isso, um compromisso de fazer essa transição, com muito carinho e com muita eficiência. Pois é, Hudson, assim, eu tenho um carinho muito especial em São Gotard, porque eu sei que é uma cidade, assim, que me acolhe muito bem sempre que eu estou aí, né, eles me recebem, assim, com muito carinho, e também, depois de Patos, é onde que eu tenho mais escolas, né, em São Gotard. Então, assim, a gente sabe que esse momento, esse momento não é fácil, né, é um momento que a gente, fica com muitas incertezas, com muitas dúvidas, mas eu quero dizer a cada um dos servidores, como eu já disse na web, mas reforço aqui junto com você, com toda a comunidade escolar aí presente, que eu sei que vai estar assistindo, né, participando desse momento, dizer a vocês o quê? Que nós queremos é o melhor, né, é claro que nós estamos aqui, a gente tem que acatar todas, né, o que a secretaria nos coloca, e a gente sabe o quê? Hoje, esse momento, ele é muito aberto, né, ele está muito aberto na educação, não veio um momento de imposição, falar, nós fizemos isso, não. É claro que vem um momento de escuta, de conversas e tudo, e nós estamos vivendo esse momento a todo tempo, né, de muita conversa, e nós queremos é isso, nós não queremos colocar imposição nenhuma, é claro, nós vamos chegar aí, falar com o servidor, de jeito, nós vamos ouvi-los, nós vamos fazer o melhor, você pode ter certeza, nós vamos fazer o melhor para esse servidor, né, nós queremos que ele fique satisfeito, porque eu falo assim, a realização do trabalho, ela só é completa quando você é feliz, né, quando você está feliz naquilo que você faz, e eu sei que o professor do primeiro ao quinto, ele é um professor diferenciado, ele é um professor que ele tem um amor gigantesco, né, com esse aluno, mas nós não vamos deixar ele desamparado de jeito nenhum, pode ter certeza, que nós vamos amparar da melhor maneira possível, vamos colocar naquele lugar que ele vai estar muito feliz, né, onde ele está desempenhando sua função, e ele sabe que ele, o potencial de cada um, é você quem sabe, e ele sabe o potencial de onde ele vai estar, que ele vai fazer o melhor, você pode ter certeza, viu, isso aí, nós temos esse carinho muito grande, e eu gostaria de pedir à população que nesse momento, né, ficassem tranquilos, nós estamos aqui trabalhando juntos, e o que for preciso, eu me disponho, né, como eu já estive aí umas três vezes agora, em duas semanas, eu estive aí vários vezes, às vezes vocês não me veem, mas eu vou, né, converso com um, converso com outro, e que sempre que possível eu estarei sim, estarei junto com os profissionais, porque eu sou professor, eu sempre falo isso, estou aqui de passagem, meu cargo também é professor, né, mas assim, queremos o melhor, pode ter certeza, nós vamos fazer o melhor, e eu acho que vocês têm boas mãos, porque quem vai fazer isso, juntamente comigo aqui, é a pessoa daí, e que tem um carinho muito grande com o São Gotardo, que ela fala de boca cheia, eu sou de São Gotardo, que é a Renilda, né, uma profissional excelente, todos conhecem, sabem, de uma grande capacidade, que hoje é uma diretora minha, aqui da superintendência, e nós vamos trabalhar junto, pode ter certeza, que nós vamos deixar, que nada de mal aconteça aos servidores, e eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar falando com vocês, espero que a gente possa nos encontrar muito ainda, né, mesmo que a hora que voltou o presencial, porque o ano passado, quando eu estive aí no início do ano, eu lembro que você foi, né, para me entrevistar, e tudo, e a gente pensávamos que seria um ano, eu falo assim, que o ano 2020 era um ano par, né, era um ano diferenciado, mas fomos pego por uma pandemia, e tivemos que reinventar, né, estamos reinventando a cada dia, mas com certeza isso vai passar, e quando passar, será um prazer, né, estar aí junto com vocês, e sempre eu estarei também aí, eu nunca deixei de ir nas escolas, chego às vezes, assim, pela surdina, né, de repente, e aí eu falo até com o diretor, tô caladinho aqui, meu encargo, eu tô numa saudade dessa escola, né, eu falo que eu sou muito mais de escola, então, por isso que eu gosto de estar presente, mas estou à disposição naquilo que eu preciso, muito obrigado. Muito obrigado também, Carlos, tudo de bom para você aí. Obrigado. Bom, o Jornal SG fica por aqui. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto